Eu vou pegar essa safada e vou fazê-la de moto Que eu vou pegar essa danada e vou fazê-la de moto Vou abrir a espelha na danada, dela cá vai ser soca Vou abrir a espelha na danada, dela cá vai ser soca Vou abrir a espelha na danada, dela cá vai ser soca Vou abrir a espelha na danada, dela cá vai ser soca Eu vou pegar essa safada e vou fazê-la de moto Que eu vou pegar essa danada e vou fazê-la de moto Vou abrir a espina na dança, ela acaba em ser soca Eu vou pegar essa safada e vou fazê-la de motoca Eu vou pegar essa danada e vou fazê-la de motoca Vou abrir a espina na dança, ela acaba em ser soca Eu vou pegar essa safada e vou fazê-la de motoca Eu vou pegar essa danada e vou fazê-la de motoca Vou abrir a espina na dança, ela acaba em ser soca Vou abrir a espina na dança, ela acaba em ser soca Vou abrir a espina na dança, ela acaba em ser soca Eu vou pegar essa dança, ela acaba em ser soca Eu vou pegar essa dança, ela acaba em ser soca Eu vou pegar essa dança Obrigado.